Quem me dera falar pra você Tudo isso que tenho vontade Que seus olhos têm o brilho do sol O seu corpo, a magia do mar Quando sinto a sua presença Não dá pra entender O carisma em você é tão grande Que me faz tremer Quem me dera falar pra você Tudo isso que tenho vontade Que seus olhos têm o brilho do sol O seu corpo, a magia do mar Onde encaro você frente a frente Os seus olhos sempre querem dizer O que eu não descubro no momento Talvez esteja escrito dentro de você Eu não sei porquê Alguém foi me apresentar para você Não sei porquê Daí então Eu não consigo mais te esquecer Eu não consigo mais te esquecer Quem me dera falar pra você Tudo isso que tenho vontade Que seus olhos têm o brilho do sol O seu corpo, a magia do mar Quando encaro você Quando encaro você frente a frente Os seus olhos sempre querem dizer O que eu não descubro no momento Talvez esteja escrito dentro de você Eu não sei porquê Eu não sei porquê Alguém foi me apresentar para você Não sei porquê Daí então Eu não consigo mais te esquecer Quem me dera falar Se me dera falar Se me dera falar Se me dera falar Se me dera Quem me dera falar Quem me dera Quem me dera falar Se me dera falar Se me dera falar Alguma coisa me incomoda agora Talvez a falta de você E no silêncio dessa noite lá fora Ouço apenas o eco de uma canção Meu pensamento vai buscar distante Sempre voltado em sua direção E o mais certo estou vivendo nessa hora Quando a dor aperta Só quem sabe o que sente é o coração Ah, se o vento pudesse me levar agora Se eu pudesse ser a força da imaginação Quem sabe o que será aquele passarinho Que mesmo sem termínio conseguiu pousar Ah, se o vento pudesse me levar agora Se eu pudesse ser a força da imaginação Quem sabe ser aquele passarinho Que mesmo sem termínio conseguiu pousar Olhando a rua pela vidraça embaçada Dentro do quarto não consigo me conter Tanta aflição eu parecendo uma criança É chão, é choro, é saudade É vontade de viver Ah, se o vento pudesse me levar agora Se eu pudesse ser a força da imaginação Quem sabe ser aquele passarinho Que mesmo sem termínio conseguiu pousar Ah, se o vento pudesse me levar agora Se eu pudesse ser a força da imaginação Quem sabe ser aquele passarinho Que mesmo sem termínio conseguiu pousar Que mesmo sem termínio conseguiu pousar Que mesmo sem termínio conseguiu pousar Deixa que eu te fale com ternura O que eu quiser falar O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace com loucura Até te sufocar Deixa que eu seja sua sombra Por onde você for Para refletir no chão que pisas A imagem deste amor Deixa que eu relaxe No seu corpo O meu cansaço Me abrigar Me abrigar Do frio, no calor Do seu abraço Deixa que eu lhe mate De prazer Lhe deixe louca Deixa que eu acabe Deixa que eu acabe Minha sede Na tua boca Mas se nada disso lhe interessa Não diga nada Fique calada Deixa que eu pense o que eu quiser Fique calada Não diga nada Deixa que eu te leve por caminhos Que só eu conheço Deixa que eu esqueça de voltar Pro seu começo Deixa que eu seja até seu sonho Sua realidade Sua fé, sua crença, sua lei Sua verdade Deixa que eu lhe coma Com os meus olhos Como se fosse então A paixão que entra e devora Um coração Pra que eu me alimente De você Até de cor Deixe que eu batize a minha vida No sal do teu suor Mas se nada disso lhe interessa Fique calada Não diga nada Deixe que eu pense o que eu quiser Não diga nada Fique calada Fique calada Mas se nada disso lhe interessa Fique calada Não posso ver-te triste Porque me mata Porque me mata Teu semblante infeliz Meu doce amor Me causa pena Me causa pena O pranto Que tu derramas E se enche de angústia E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristeces Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo o pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres Primeiro Eu te prometo Eu te prometo Que escreverei A história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimento Escreverei Com sangue Com tinta sangue Do coração Eu posso ver te triste Porque me mata Porque me mata Eu quero que a incerteza Eu quero que a incerteza Eu quero que a incerteza Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se morreres Primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei Escreverei Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos Escreverei Com sangue Dita sangue Do coração Do coração Do coração Do coração Pouco a pouco Tudo foi Nos conduzindo Sem querer Nós fomos indo Pra mesma direção Pouco a pouco Tudo foi Nos convencendo Você foi Me conhecendo E me abriu Seu coração Pouco a pouco Você foi Me aprendendo Sem querer Eu fui querendo Ficar preso Nos seus braços Pouco a pouco Esse amor Que foi Crescendo Ocupou Em nossas vidas Quase todos Os espaços Pouco a pouco Foi que eu Pude perceber Que gostar Que gostar É diferente De querer E agora Pelo muito Que você Gosta De mim Não é pouco O que eu Gosto De você Pouco a pouco Tudo foi Tudo foi Nos conduzindo Sem querer Nós fomos indo Pra mesma direção Pouco a pouco Tudo foi Nos convencendo Você foi Me conhecendo E me abriu O seu coração Pouco a pouco Você foi Me aprendendo Sem querer Eu fui Querendo Ficar preso Nos seus braços Pouco a pouco Esse amor Que foi Crescendo Ocupou Em nossas vidas Quase todos Os espaços Pouco a pouco Foi que eu Pude perceber Que gostar É diferente De querer E agora Pelo muito Que você Gosta De mim Não é pouco O que eu Gosto De você Pouco a pouco Foi que eu Pude perceber Que gostar É diferente De querer E agora Pelo muito Que você Gosta De mim Não é pouco Não é pouco O que eu Gosto De você Pouco a pouco Foi que eu Pude perceber Que gostar É diferente De querer E agora Pelo muito Que você Gosta De mim Não é pouco O que eu Gosto De você Quando você Foi embora Eu não imaginava Que doe Que doe Esse tanto Mas o que eu Sinto Agora Dói demais No peito Faz rolar Meu pranto Vejo O quanto Fui Pupado Tô Lui Descuidado Com Seu Sentimento Enquanto Você Me amava Eu quase Nem ligava Me tranquei Por dentro De que vale A liberdade Se a felicidade Não está presente Só depois Que a gente Pede É que a gente Aprende É que a gente Sente Sem você Eu não Encontro Eu entrego Os pontos Volta Pro meu Lado Faço O que Preciso Por Pra ter Você De volta E ser Perdoado Tira a solidão De mim Faz meu coração Sorrir Não consigo Achar Saída A vida Não tem Vida Sem você Aqui Tira a solidão De mim Um beijo Que passou Pra trás Esquece Esse orgulho E volta Só eu sei A falta Que você Me faz De que vale A liberdade Se a felicidade Não está presente Só depois Que a gente Pede É que a gente Aprende É que a gente Sente Sem você Eu não Encontro Eu entrego Os pontos Volta Pro meu Lado Faço O que Preciso Por Pra ter Você De volta E ser Perdoado Tira Tira Solidão De mim Faz meu Coração Sorrir Não consigo Achar Saída Toda vida Não tem Vida Sem você Aqui Tira Solidão De mim E Deixe O que Passou Pra trás Esquece Esse orgulho E volta Só eu sei A falta Que você Me faz Tira Solidão De mim Faz meu Coração Sorrir Não consigo Achar Saída Vida Não tem Vida Sem você Aqui Tira Solidão De mim E deixe O que Passou Pra trás Esquece Esse orgulho E volta Só eu sei A falta Que você Me faz Aquela nuvem Que passa Lá em cima Sou eu Aquele barco Que vai Mar afora Sou eu Aquela folha Que vaga Pelas ruas Sou eu Buscando Você Como eu Queria ser Esse sol Que lhe Queima Essa roupa Que cobre O seu Corpo O vento Que lhe possui E essa água Que banha Você Só assim Eu poderia Me aproximar De você Sem precisar Confessar O que eu Tento esconder Que sofre Que não é Que não é Direito E venho Fazendo Tudo Pra ninguém Saber Aquela A nuvem Que passa Lá em cima Sou eu Aquele barco Que vai Mar afora Sou eu Aquela folha Que vaga Pelas ruas Sou eu Buscando Você Aquele barco Que vai Mar afora Sou eu Aquela folha Que vaga Pelas ruas Sou eu Buscando Você Como eu Queria ser Esse sol Que lhe queima Essa roupa Que cobre O seu corpo O vento Que lhe possui E essa água Que banha Você Só assim Eu Poderia Me Aproximar De você Sem Precisar Confessar O que eu Tento Esconder Que Sofre Não é Direito E venho Fazendo Tudo Pra Ninguém Saber Aquela nuvem Que passa Lá em cima Sou eu Aquele barco Que vai A Pugue e o Percevejo Fizeram a combinação Fizeram a serena Inata Embaixo Do meu colchão A Pugue e o Percevejo Fizeram a combinação Fizeram a serenata Embaixo Do meu colchão Torce Retorce Procuro Mas não vejo Não sei se era Pulga Ou se era Percevejo Torce Retorce Procuro Mas não vejo Não sei se era Pulga Ou se era Percevejo 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 A pulga toca Banjo Percevejo Violão O danado Do piolho Também toca Ravecão A pulga Toca Banjo Percevejo Violão O danado Do piolho Também toca Ravecão Torce Torce Retorce Procuro Mas não vejo Não sei se era Pulga Ou se era Percevejo Torce Retorce Procuro Mas não vejo Não sei se era Pulga Ou se era Percevejo Lá vem a dona pulga Vestidinha de balão Dá o braço Dá o braço Ao piolho Na entrada do salão Lá vem a dona pulga Vestidinha de balão Dá o braço Ao piolho Na entrada do salão Torce Retorce Procuro Mas não vejo Não sei se era Pulga Ou se era Percevejo Torce Retorce Procuro Mas não vejo Não sei se era Pulga Ou se era Percevejo Torce Retorce Procuro Mas não vejo Não sei se era Pulga Ou se era Percevejo Torce Repasso, procuro, mas não vejo Não sei se era puta ou se era um percebejo Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Você trouxe a paz que eu precisava O amor divino eu encontrei Eu não pensava que um dia fosse ter Alguém assim que pudesse me entender Como todos sonham, eu também sonhei Tudo foi bem-vindo, como eu não sei Hoje sou feliz, posso até dizer Pois eu tenho a vida que sempre quis É uma emoção que só eu posso sentir Pra poder dizer eu amo Amar você É o amor, é a vida, faz vibrar meu coração Outro mundo que eu pude conhecer Se você soubesse Vamos percorrer todos os lugares Vamos desfrutar da felicidade Sei que o mundo aqui Não é só de flores Não é só de flores Não é só de flores, tentaremos juntos É a vida, faz vibrar o amor, é a vida É uma emoção que só eu posso sentir Pra poder dizer Eu amo amar você Seu amor é meu Seu amor é meu Ninguém vai roubar Seu amor é meu Ninguém vai roubar Vou fazer de tudo Pra não te perder Seu amor é meu Ninguém vai roubar Vou fazer de tudo Pra não te perder Seu amor é meu Música Sei que essa distância já não faz sentido A saudade é tanta que eu já não consigo Ordenar a minha vida Repousar essa agonia Porém diria tudo aquilo que eu sentia Não consigo mais conter a sua falta Faço tudo pra esquecer Mas não adianta Pois a sua teimosia Quis mudar tudo que eu era Eu que tanto quis te dar A primavera Não fui eu que quis assim Foi você quem me escolheu E foi tanta indiferença Que até me aborreceu Mas agora você vem querendo Apagar a minha dor Como posso te chamar de amigas Me chamei de amor Não consigo mais conter a sua falta Faço tudo pra esquecer Mas não adianta Pois a sua teimosia Quis mudar tudo que eu era Eu que tanto quis te dar A primavera Não fui eu que quis assim Foi você quem me escolheu E foi tanta indiferença Que até me aborreceu Mas agora você vem querendo Apagar a minha dor Como posso te chamar de amigas Me chamei de amor Não fui eu que quis assim Foi você quem me escolheu E foi tanta indiferença Que até me aborreceu Mas agora você vem querendo Apagar a minha dor Como posso te chamar de amigas Me chamei de amor Como posso te chamar de amigas Me chamei de amor Como posso te chamar de amigas Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL